Fala aí galera do canal Coisa de Oletricista Hoje estamos aqui para a instalação de um interfone na casa de um cliente E aqui o cliente vai rebaixar o teto, então nós vamos passar o cabo por onde ele vai rebaixar Vai sair ali, o monofone vai ficar instalado aqui E aí galera, o cabo já está saindo Vamos medir aqui o tamanho onde o monofone vai ficar para a gente sair esticando o cabo e travando com a bucha clamp Nesse serviço eu vou prender o cabo com a bucha clamp Vou utilizar essa bucha clamp 4mm Aí o cabo passa lá Bem lá no canto, bem discreto A base do monofone será fixa na parede Aqui eu fiz os furos, coloquei os parafusos que vão encaixar essas duas extremidades nesse furo e aqui Aqui nós temos os bornes de comunicação e fechadura elétrica Esse positivo IFR é fechadura, os dois cabos da fechadura elétrica Mas aqui o cliente não vai instalar por enquanto Esses dois aqui são os bornes de comunicação No borne 1 eu entrei ali com o cabo de comunicação vermelho e preto No borne 2, amarelo e verde Agora nós vamos lá na unidade interna ligar os bornes de comunicação no monofone Eu vou medir o tamanho do cabo que vai ficar dentro do monofone Nós damos uma volta Até ali Dessa forma que você se mete Porque é bom deixar um espaço aqui Para futuros reparos se caso precisar Aí prontinho pessoal Já entrei ali com os cabos em seus respectivos bornes Ali ó, verde e amarelo no borne 2 Assim como eu fiz lá na unidade externa no interfone E vermelho e preto no borne 1 Na mesma sequência que eu liguei lá fora no interfone Já montei o monofone Oi Alô, tá me ouvindo bem? Tô, tá bem lindo Oi Alô, tá me ouvindo bem? Tô, tá bem lindo Tá bem lindo Ah, então tá bom Alô galera, mais um serviço finalizado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti